E aí, manos, beleza? Quem tá falando é o Patife, eu não posso falar muito alto, porque agora são duas da manhã, que gostoso, né? Tô falando uma festa na minha rua ali, tá na gritaria, mas eu não posso falar alto, porque senão eu vou acordar meus pares. O aviso de hoje é sério e tem a ver com esse joguito aqui, ó. Vocês já devem estar sabendo, né? Rainbow Six Siege, pra quem não reconheceu, vocês já devem estar sabendo que vai ter um campeonato de Rainbow Six Siege. Queria falar um pouquinho pra vocês o que vai acontecer, certo? Agora na terça, na quarta e na quinta-feira e a final na sexta-feira, teremos o campeonato de Rainbow Six. Quatro produtores de conteúdo foram escolhidos para montar times. Então entre esse produto tal lindo do Damiani, um beijo na bunda Damiani, tal Hayashi também, que fez um belo time, tá com o Colô, tá com a galera toda lá. Além, aí tem o time do Damiani, tem o time do Hayashi, tem o time do Zigueira, Zigueira que tá cavalo no time dele, é um absurdo, só os pro player fodido. E aí, cá estou eu, o Patsufinho, fui selecionado pra escalar um time, e aí eu decidi, assim, velho, eu olhei pro time dos caras, mas tem muito jogador bom, tem muito profissional. Então, eu vou fazer um time só de gente bonita, pra torcida ser pro meu time, só pela aparência, pela beleza dos jogadores, sabe? Então só tem jogador gato no meu time, essa era a meta, entendeu? Escolheu os mais gatos. E aí eu chamei o... eu chamei o Funk, eu chamei o Lipão, eu joguei, eu chamei o Drizzy e eu chamei o Stereo. E nós formamos o time das Paquitas do Patife, sim, seriam os participando do campeonato, eu vou deixar um link aí no topo da descrição com o site do campeonato. Lá você vai ter todos os grupos, todos os jogos, todas as datas e todos os horários. Transmissão exclusiva na Azubo, tá? Esse campeonato foi praticamente todo montado com a parceria Ubisoft e Azubo. Então, vocês vão assistir no canal da Ubisoft, no canal dos parceiros da Azubo, então do Zigueira, do Colono, do Hayashi, toda a galera aqui é parceira da Azubo, o Damiani. Todo mundo que é parceiro da Azubo vai transmitir lá na Azubo, então entrem no canal desses caras e sigam o canal de todos esses caras. Eu vou tentar lembrar de colocar o link de todos na descrição, mas eu com certeza vou esquecer. E vai ser muito foda, mano. E é o seguinte, conto muito com a torcida de vocês, não só eu, mas o Funk, o Drizzy, o Lipão e o Stereo. A gente conta muito com a presença de vocês lá no chat, fludando, botando pressão mesmo, porque é pra galera se sentir nervosa, entender? É pra verem que a partificaria se tá mandando. Se você quiser mais detalhes dos times, o Ratão acho que vai participar do campeonato, mano, vai ser muito foda. Vai ser muito foda. O link tem no topo da descrição do site e também do vídeo da Ubisoft anunciando, porque foi um muito bom vídeo também. Além de tudo, fica aqui mais um extra. Vou deixar um vídeo muito foda aí na descrição, que você tem que parar e assistir. Que é um esqueminha que a Ubisoft fez. Ela chamou uma porrada de produtor de conteúdo, o Muka Moriçoca, eu, o Drizzy, o Funk, eles vieram pra São Paulo. E a gente foi jogar Airsoft, jovem. Sim, tiroteca, ó, tá, tá, pra sentir a emoção do Rainbow Six Siege na pele. Então, se você não viu o vídeo ainda, ele deu uma bombada, ele me avisou forte, é um vídeo muito foda. O link também tá aí no topo da descrição. Foi muito legal. É sério, para, vai ver as coisas do campeonato, mas assiste esse vídeo que está do caralho. Beleza, jovem, então é isso aí, se você gostou, não esquece de avisar, eu conto com a sua torcida. A gente precisa da torcida de vocês, você não tá entendendo. Eu preciso de vocês lá, fazendo o número, porque, mano, vai ser foda. Vai ser muito disputado, vai ser muito divertido, porque o Rainbow Six é um jogo irado. E além do que, vai dar pra produzir um conteúdo muito irado, tá ligado? Eu vou gravar os jogos, vou tentar gravar o treino, vai ser muito foda, sério, vai ser muito legal. Começa essa terça-feira, então não perca, beleza? É isso aí, manos, ó, beijinho no popote, na nádega direita, ali onde está depiladinho, e onde eu sei que você vai tatuar Paquitas do Patite. É nóis, mas tamo junto, o nome qualquer dia eu explico pra vocês. É nóis, até a próxima, fui!